Fala aí galera, beleza? Estamos aqui pra mais de um canal e hoje galera, eu vim aqui trazer pra vocês um bug lendário, velho Que basicamente tá funcionando na versão 6.4 galera, mas praticamente hoje tá funcionando em quase todos os servers públicos galera Só tá funcionando em server VIP, por exemplo, quem madrugou de ontem pra hoje, sabe, que o server VIP tá lá mano E tem gente lá desde, sei lá, ontem pra hoje galera, tá funcionando aí corretamente, desde o dia 21, mas do dia 20 até o 21 Aí vai funcionar, beleza? Então basicamente galera, é a mesma coisa de antes, você precisa desse daqui ó, do Miss Style Fog E aí você vai fazer o que? Você vai precisar se transformar, ter uma transformação de Genchuri, que beleza E aí você vai escrever assim no chat galera, segurando o R, que é aquele Jutsu que você comprou Aí você aperta M, segurando, beleza? E você escreve o que? Berserk galera E aí, no Berserk, vocês vão fazer o seguinte galera, vocês vão apertar M e vão apertar R, que vai lançar o Jutsu, vocês viram? Lançou o Jutsu, já tá bugado galera, ó, já bugou, beleza? Agora vai acabar minha MD rapidinha, tá galera? Porque como eu dei Rebirth, vai acabar rápido Se você aí tiver muita, você pede pra um amigo te matar, mas não executar, beleza? Ele tipo te derruba, beleza? Mas não te executa, tá galera? Então aí ó, igual o Fazon tá aqui, o Fazon só tá tancando, mas nem tem o nível pra atacar ele Pra eu ter PVP, eu preciso ter level mais 300, aí é bom né? É bom pra gente ficar furando os outros com a Skudai aí, hein? Ô, vai dar pra zoar, Tuzana Galera, é que basicamente dá pra você trolar, mano Se tiver level menos, aqui menor, dá pra você dar stun nas pessoas, mano Só que você não dá dano, mas você fica estudando pra sempre, velho Ó, galera, já fizemos aqui o Bunk Então basicamente é esse, você segura Aí, você tem que transformar Aí depois você segura o R, digita no chat Berserk E exclamação, né velho? E aí já tá feito, galera Agora ó, olha aí ó Tô apertando o E, vem aqui, vem aqui pra nós conversar Nossa, eu tô com flash, eu tô com a bomba de flash Você fica cego quando tá com essa bomba? Aqui ó Você fica cego? Você fica? Você fica? Fica, 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 calmo Vou deixar todo mundo lá aqui Fica toda branca essa tela? Fica Não, usa anime essa faca Ué, não, não fica não Acho que é porque eu sinto sem level Toca em mim Se eu fizer a fina aí não vai refletir pra você Quê? Ah, fica pra mim, só fica, tipo, faz uma explosãozinha É, quando você acerta o celular fica cego Ah, hum Vou usar bomba que explode, velho Acorda aí que explode, galera Aí é bom, hein, calma O Naibomb, boa Nossa, preço de level 210 Eu não tenho Calma, calma, calma Ih, eu não tenho, eu não tenho, velho Eu não tenho level Calma, calma Ó, galera, vamos fazer o seguinte Vamos usar o negócio do Haku aqui, ó O negócio do Haku pra lagar o server Tô zoando Vai, galera Cuidado aí com os ataques, beleza? Que laga o server Não esquece de deixar aquele likezão Porque ajuda demais Muito obrigado ao fazão aqui, ó, mano Que ajudou nós, né? Ô, louco Mas um aqui é premium, velho Só esgotar aqui sempre, mano E aí, ô, louco A galera farmando aqui, ó Tem que aproveitar pra farmar Mano, eu tô dando 3 de dano no troco Tô dando 3 de dano Aí é bom, hein Deixa eu transformar aqui no máximo Vai Bora Foi, galera Foi, beleza Ô, louco Não, 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 não Vou ficar aqui, ó Spamando agora Agora eu tenho poder Vai dizer que eu não tô forte agora Cá, ó Ô, louco Defende a perta Z, melhor Defende a perta Z Aham Ô, vou farmar aí Vou pra um monte de nível agora Nossa, dá pra um monte de nível, galera Quando o level baixa Eu vou ficar só spamando isso daqui, ó Lagar os servers Beleza Lagar os servers Galera Mas tá muito top Eu acho bom esse bug pra fazer missão, beleza? Ou seja Dá pra eu fazer missão tranquilo, beleza? Já que tem esse bug Mas não Depois a gente faz missão em server público, velho Que vai valer mais a pena, tá ligado? Vai valer mais a pena essa missão Mas é isso, galera Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo Mano, todo mundo assistiu É nóis, galera Muito obrigado mesmo Falou, falou E... Fui! 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 Fui!